Música Os parlamentares elegeram o deputado Márcio Pacheco para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele assume a vaga após a aposentadoria do conselheiro Aloísio Neves. 70 parlamentares participaram da sessão extraordinária. Após alguns candidatos abrirem mão de concorrer, foram para disputos deputados Márcio Pacheco, Rosenberg Reis e o servidor concursado do TCE, Hans Springer. O deputado Márcio Pacheco recebeu 47 votos, Hans Springer 10, Rosenberg Reis 9 votos e 4 parlamentares se abstiveram. Após a eleição, o deputado Márcio Pacheco apresentou renúncia do mandato na mesa diretora da LERJ e veio aqui para o Tribunal de Contas do Estado para tomar posse no novo cargo. Primeiro eu tenho uma profunda gratidão ao parlamento. Eu sou oriundo do parlamento, a minha formação é jurídica, eu sou advogado, mas milito no parlamento há cinco mandatos, dois no município e três no parlamento estadual. E eu tenho certeza que essa visão política me ajuda a contribuir aqui nessa corte, que hoje desempenha um trabalho fundamental. Ela tem uma característica de ser uma corte que respeita a técnica, tem uma profunda, levantou a imagem tão importante deste tribunal que tem a responsabilidade de análise de contas, de orientação. Para mim é uma honra muito grande. Sou muito agradecido ao parlamento e aos deputados que me elevaram a esse cargo de conselheiro aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero contribuir muito com os meus colegas conselheiros, eu quero ser um parceiro para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, assim como ele já vem fazendo. Então agora é um compromisso que se estende. Nós estamos tratando aí de ajudar nesta que é, no meu entendimento, um tribunal fundamental para a melhoria da vida do povo fluminense. O presidente do TCE, Rodrigo Melo, do Nascimento, falou que a experiência de Márcio Pacheco vai contribuir para o trabalho de fiscalização exercido pelo tribunal. O TCE saúda a posse do conselheiro Márcio Pacheco, a vaga constitucionalmente reservada à indicação do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa, e a vivência parlamentar do conselheiro Márcio Pacheco será bastante útil aqui para o seu desempenho da função de conselheiro. Que a gente, agora enquanto colegas, possamos atuar para a fiscalização dos recursos públicos em benefício da sociedade fluminense.